Deus e os mínimos detalhes Quando eu fui em busca do meu vestido de casamento, eu já tinha um estilo já pré-definido na minha cabeça Eu tava pensando em um vestido longo, um vestido que fosse estilo ciganinha, do jeito que eu gosto E que ele tivesse um tecido bem levinho, sabe? Estilo voal E mesmo sendo um casamento no cartório, algo bem mais simples, sabe? Eu queria que esse dia fosse um dos mais especiais da minha vida Eu cheguei a ir em algumas lojas físicas, procurei em uma, procurei em outra Mas eu não achei nada que me agradasse Daí então eu decidi que eu ia pesquisar na internet E eu confesso pra vocês que eu achei que seria bem mais fácil, né? Comecei a pesquisar, comecei a procurar em um monte de loja Mas eu perdi as contas das dezenas de lojas que eu pesquisei Todo dia tava eu lá, procurando vestidos nas lojas da internet Gente, era um dia muito especial pra mim Onde nem com palavras eu consigo, assim, expressar Tamanha gratidão a Deus por esse dia Então eu tava fazendo o meu melhor pra poder procurar o vestido que eu tanto queria Só falando assim pra vocês, não tem como eu expressar o tanto que eu procurei E teve um dia que eu já tava cansada de pesquisar E aí eu comecei a cogitar a hipótese de eu comprar um vestido diferente, parecido Mas nada igual do que eu queria Ou até mesmo comprar um macacão O que eu acho super lindo, super elegante Mas que de fato não era o que eu queria pra esse dia Eu lembro que eu estava no final do dia E aí eu encontrei um vestido que, assim, não me deixou muito feliz Mas que eu vi que era mais ou menos o estilo que eu queria comprar Então eu decidi efetuar a compra desse vestido Entrei no site Mas quando eu fui efetuar a compra Eu vi que o vestido tava esgotado Eu fiquei meio indignada, né? A verdade é essa Mas aí eu decidi mandar uma mensagem pra loja Fui lá no Instagram Mandei uma mensagem pra loja Perguntando se eles sabiam quando que ia voltar pro estoque Aquele vestido Expliquei a situação Falei que eu iria casar E que eu tava querendo comprar o vestido e tal Daí, uma moça da loja me respondeu Perguntando se eu poderia esperar até o dia seguinte Que ela iria ver se ela conseguiria esse vestido pra mim E eu disse que sim Que daria pra aguardar sim E a gente finalizou a conversa Mas logo assim que a gente finalizou a conversa Era como se viesse uma voz suando no meu ouvido falando Você já pediu a Deus em detalhes O vestido que você quer? Gente, eu já estava em oração há tempos por esse dia Eu orava a Deus pedindo pra que o Espírito Santo estivesse com a gente Naquele momento da cerimônia Que permanecesse no nosso relacionamento Eu vivia a Deus pedindo pra que Ele cuidasse de tudo Só Que o nosso Deus Ele não é um Deus só de tudo Às vezes a gente se esquece Que o nosso Deus Ele é um Deus de detalhes Ele é um Deus tão detalhista Que até em Mateus Na própria Bíblia Em Mateus capítulo 10 De versículo 30 Ele diz que até os cabelos das vossas cabeças Já estão todos contados Deus Ele tem uma maneira tão única Tão particular de cuidar de você Que antes mesmo de você pensar Ele já sabe dos seus sonhos Ele já sabe dos seus planos Ele já sabe do que você precisa Mas isso não é o suficiente Porque Ele quer ouvir de você Ele quer que você fale pra Ele nos detalhes Ele quer que você convide Ele Pra poder se fazer presente naquele momento Não só em tudo Mas em detalhes E ali eu percebi Que eu não havia pedido a Deus Pra poder estar me ajudando A cuidar dos detalhes Eu não havia falado Senhor esteja comigo Me ajudando Me auxiliando Na busca do meu vestido Que eu tanto desejo Eu percebi que de fato Isso eu não havia feito Mas naquele exato momento Eu parei tudo e falei com Deus Eu falei pra Ele Como era em detalhes O vestido que eu queria Eu dei pra Ele a liberdade Pra poder me direcionar E que estivesse comigo Até nas escolhas mais simples Eu escancarei, sabe? De verdade As portas do meu coração Não só pra que Deus cuidasse de tudo Mas que cuidasse dos detalhes mais bobos, sabe? Aquelas coisas que a gente não costuma pedir pra Deus Naquele momento foi o que eu fiz Contei cada detalhe Que se você olhar Você vai falar Não tem necessidade disso Mas tem Deus Ele é meu amigo Deus Ele é seu amigo Então Ele quer ouvir das nossas bocas Em detalhes O que nós queremos O que nós almejamos E quando foi no dia seguinte Eu tava mexendo no meu Instagram Normal, como eu faço todo dia E aí eu me deparei No status, né? Um stories patrocinado De uma loja E nessa loja Tinha uma menina Correndo no campo Com um vestido de noivo E um buquê Quando eu vi aquele vestido Pra mim foi a confirmação De que Deus tava cuidando do meu sonho Nos mínimos detalhes O vestido era no estilo ciganinha Do jeito que eu queria Era longo Do jeito que eu pedi Um tecido leve Do jeito que eu sonhei E aí minha amiga Em Romanos capítulo 8 Versículo 28 Vai dizer E sabemos que Todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados Segundo o seu propósito Antes de você sonhar O Senhor já sabe O que vem na sua mente No seu coração Só basta nós Entregarmos os detalhes Nas mãos dele E dizer Senhor, me ajuda Ah Priscila Mas é tão ridículo Pedir coisas tão pequenas a Deus Por algum acaso Você consegue chegar Ao topo de uma escada Sem subir os degraus Os detalhes Eles são importantes sim Não só pra gente Mas pra Deus também Que hoje A sua oração seja Senhor Esteja comigo nessa realização Mas que no meio dela O Senhor cuide disso O Senhor prepare aquilo O Senhor vai na frente Daquele lugar O Senhor abra a minha visão Porque por mais que Os meus olhos Isso pareça bobo Se esse detalhe bobo Não estiver alinhado A minha realização Eu não estarei cumprindo O seu propósito Com excelência O meu desejo hoje Não é só Que o Senhor esteja No centro de tudo De nossas vidas Mas que Ele sempre Seja lembrado Até Nos mínimos detalhes Deixa esse vídeo Deixa seu comentário E se inscreve no canal Fiquem com Deus Beijocas da Pri Tchau, tchau Tchau